Presta atenção aqui, que Deus vai falar com você. O apóstolo Paulo diz lá em Atos 27. Agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Somente o navio será destruído. Ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Assim tenham ânimos, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Encontramos aqui no livro de Atos, no capítulo de número 27, o apóstolo Paulo, num momento crítico da sua história. Ele estava sendo levado como prisioneiro a Roma e ali ele ia enfrentar um julgamento. E neste navio, em meio a essa jornada, ele e os seus companheiros que estavam naquele navio enfrentam uma tempestade avassaladora. A situação era grave. O navio estava à mercê das ondas, sem controle, sem esperança de encontrar a terra firme. Passaram dias, passaram noites, numa completa escuridão, sem ver estrelas, sem ver o sol, que eram referências naquele momento para a navegação. Porque era tempestade, 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 o que impedia de acreditar que continuariam vivos nos próximos dias. Tudo parecia perdido. Será que essa situação se parece com algo que você está vivendo? Você está vivendo em meio a perigos? Em meio às dores? Você está vivendo um conflito no seu relacionamento conjugal? Em meio à sua família? Eu quero dizer a você que mesmo quando aos seus olhos tudo parece perdido, Deus, Ele é Deus para prover solução. Em meio à luta, em meio ao luto, em meio às tempestades, em meio às enfermidades, em meio à escuridão, Deus, Ele é Deus para prover. e Ele diz a você, no dia de hoje, descansa. Descansa porque esta tempestade não é para te matar. Descansa porque esta tempestade não é para destruir a tua família. Descansa porque esta tempestade não é para te adoecer, mas para te fortalecer. Descansa porque este momento difícil que você está vivendo, ele é pedagógico. Ele está promovendo crescimento, fortalecimento, experiência. E será que você, antes de tudo, você poderia, num exercício espiritual, agradecer ao Senhor por esta tempestade? Talvez você diga assim, ah, Clarissa, quando se trata de tempestade, eu só quero pedir a Deus para acalmar, eu não quero agradecer. A tempestade que eu estou vivendo é tão difícil, que eu só sei chorar e dizer, Senhor, traz bons tempos, acalma esse vento, promove bonança. Mas Deus está dizendo, eu vou fazer tudo isso, quando você aprender a ser grato. Quando você aprender a viver o momento que eu te proporciono a viver, independente de você estar gostando ou não. Independente de você estar encontrando motivos para sorrir ou não. Seja grato. O Senhor já começa esta palavra dizendo a você, seja grato por tudo. Seja grato pela tempestade. Seja grato quando você olhar ao seu redor e tudo parecer perdido. Porque esta é a oportunidade que Deus está te dando de mostrar que Ele é Deus e não há outro igual a Ele. É a oportunidade que Deus está te dando de falar com você face a face. Porque, por incrível que pareça, Deus, Ele não fala conosco nas festas e nos momentos de fartura. Mas as maiores experiências que nós temos com Deus é nos momentos de dificuldade, nos momentos de luto, nos momentos de luta. como diz aquela belíssima canção da nossa harpa cristã, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. É quando tudo parece perdido. é quando as lágrimas rolam pelo nosso rosto. é aí que Deus nos dá a oportunidade de conversarmos com Ele face a face. Será que você pode dizer em alto e bom som nessa manhã onde você está? Onde você estiver, será que você pode dizer obrigada, meu Deus? Será que você pode escrever aqui, você que está no YouTube, no nosso canal, você pode escrever obrigada, meu Deus, eu vou ser a primeira aqui. e eu já escrevi obrigada, meu Deus. Eu não sei, eu não tenho conhecimento do que você vive hoje. Mas, eu quero que você agradeça, agradeça porque Deus não perdeu o controle, agradeça porque você está respirando, agradeça porque você tem saúde, agradeça, agradeça porque hoje tinha um pãozinho com ovo para você comer, agradeça porque hoje você tomou o seu café, a sua vitamina, agradeça hoje porque você tem feijão para colocar no fogo, agradeça hoje porque você tem filhos, você tem roupa para lavar, agradeça ao Senhor porque você tem um emprego para produzir sustento para o seu lar, se você não tiver, agradeça porque Deus fechou uma porta, mas Ele vai abrir outras maiores lá na frente, será que você pode fazer esse exercício de gratidão, agradeça pela tempestade, é a tempestade que vai te tornar mais dependente, que vai te tornar mais experiente, que vai te fazer ver as coisas espirituais de uma maneira que você nunca veria, no momento de bonança, no momento de tranquilidade, então agradeça, agradeça, agradeça pelo estrondo do trovão, agradeça pela escuridão da noite, agradeça pelos amigos que te faltam, agradeça, agradeça se você não conseguiu pagar as contas ainda esse mês, Deus vai te mostrar o sobrenatural, e o quanto Ele cuida de você, agradeça, pode ir agradecendo por aquilo que não parece ser óbvio, pelo improvável, vai, vai dizendo, Deus, obrigada, obrigada, porque aquilo deu errado, aquilo que eu tanto esperei, tanto lutei, para que desse certo, deu errado, obrigada, Senhor, é livramento, eu não sei, eu não sei o porquê Tu não permitiste, mas, obrigada, meu Deus, obrigada, porque eu procurei um abraço e não tive, obrigada, porque eu procurei uma palavra e eu tive o desprezo, obrigada, Senhor, sabe o que é isso? É um coração grato, que não entende, mas que agradece, porque a gente não consegue entender os detalhes de tudo, a gente só consegue entender que nós temos um Deus que cuida de todos os detalhes, você compreendeu? Você não vai conseguir compreender os detalhes, mas você só entende que você tem um Deus que cuida dos detalhes, então se Ele está cuidando dos detalhes, quem é você para estar preocupado? Paulo estava aqui no meio de uma tempestade, tudo parecia perdido, se você quiser acompanhar, está lá em Atos no capítulo de número 27, vou meditar nessa palavra com você e logo depois nós vamos orar, a situação estava desesperadora, veja, escuta aqui, porque eu quero fazer uma referência com você, com a sua vida e como você deve agir nesse momento, olha, a Bíblia conta aqui no livro de Atos 27, versículo 14, que Paulo como prisioneiro naquele navio, estava agora passando por um momento onde dava-se início a uma tempestade violenta, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Olha aqui, a palavra do Senhor mostrando a incapacidade daqueles homens de controlar o navio que foi arrastado pelos ventos fortes. Eita, deixa eu falar com você aqui agora. Incapacidade de controlar o navio. Não é assim que você se sente? Você diz assim, Deus, o vento está muito forte. Quando estava mais ou menos, o negócio eu até controlava. Mas agora chegou esse vento aqui forte, o navio foi arrebatado e não está mais resistindo ao vento. Quem sabe é o navio da tua casa, da tua vida profissional, das tuas emoções. Soprou um vento forte e você que até então estava aprumado emocionalmente, você agora descompensou, desequilibrou. Você nem se reconhece mais. você sente que você perdeu o controle. Ou quem sabe, além de ter perdido o controle de si mesmo, você perdeu o controle de alguém. De um filho, de uma filha. Imagina você que como eu tenho uma filha adolescente ou que já mesmo na sua idade, mas se comporta como um adolescente. e você diz assim, há um tempo atrás eu tinha o controle, mas agora eu já não tenho mais o controle. São os ventos que sopram. A tempestade quando vem. Deus está dizendo, você pode ter perdido o controle, mas eu não perdi não. Abre os teus ouvidos espirituais só para Deus te lembrar no dia de hoje. Ele está dizendo assim, você pode ter perdido o controle, mas eu nunca perdi e nem vou perder o controle dessa situação. Você não está orando? Você não está pedindo? Você não está buscando direção, sabedoria? Minha filha, descansa. Lá no versículo de número 18, a Bíblia agora vai contar para a gente que o barco, aquele navio, estava sendo violentamente açoitado pela tempestade. No dia seguinte agora eles começam a aliviar o navio. Começam a jogar as cargas fora para que o navio fique mais leve. e não afunde. Começaram a jogar fora até mesmo ali os itens importantes para aliviar o peso do navio, para tentar sobreviver. Olha o desespero lançando fora roupa, alimento. Lá no versículo de número 20, diz assim, não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas. e sendo nós ainda combatidos por uma não pequena tempestade, fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. Imagino que você nesses últimos dias tenha feito essa afirmação. Talvez você verbalizou isso, você falou isso, eu perdi a esperança. talvez você não verbalizou, você apenas internalizou isso, sem perceber, você já entregou, você já se rendeu. Paulo, ele conta aqui que há muitos dias ele não via nem o sol, era tempestade, e nem via as estrelas. Olha aqui que sensação terrível, não sabiam onde estavam, não tinha nenhuma noção para onde iriam, porque o que guiavam ali os navegadores eram as estrelas, enfim, eu percebo que todos dentro daquele navio perderam a esperança de sobreviver. Fugiu-nos, afinal, toda a esperança de sermos salvos. Eles estavam agora completamente no escuro. E aí você pergunta, Clarissa, você está pregando aí essa palavra, eu entendi, o apóstolo Paulo estava como prisioneiro dentro de um navio, sendo levado para um julgamento, tinha outras pessoas ali com ele, e ele estava agora no meio de uma tempestade muito grande, todo mundo estava pensando que ia morrer, todo mundo já estava ali naquele momento de reflexão só esperando a hora da morte. está mais ou menos assim uma situação da minha vida, está mais ou menos assim o meu casamento, está mais ou menos assim a minha vida financeira, está mais ou menos assim o meu emprego, a minha empresa, está mais ou menos assim as minhas emoções, eu senti que já perdeu o controle, eu estou só esperando a hora da morte, eu estou numa depressão terrível, eu não sei mais o que fazer, talvez você pergunte assim e agora? Amado, amada do Senhor, eu tenho uma resposta aqui para esse seu e agora? Eu gostaria muito que você que está aqui no nosso canal, no Youtube, Rádio Novas de Paz, você compartilhasse e levasse essa palavra para mais alguém, eu vou esperar você fazer esse compartilhamento, você que está no rádio, espera aqui alguns segundos, eu não vou passar mais do que 30 segundos, bem rápido, mas eu gostaria muito que você fizesse esse compartilhamento, que você fosse aqui no canal, clicasse no botão compartilhar e num propósito com Deus, você entregasse essa live para mais alguém, seja num grupo da sua família, no grupo da sua igreja, com um amigo, para alguém aí que precisa, você pode colocar também nos seus stories no Instagram, eu estou ao vivo também no meu Instagram, Clarissa Tessio, se você quiser chegar lá, no Facebook, Clarissa Tessio também, mas eu gostaria muito que se você pudesse fosse lá para o nosso canal do YouTube, Rádio Novas de Paz, tá bom? E você fizesse esse compartilhamento para que mais pessoas pudessem alcançar essa live, porque nós já estamos nos aproximando do momento da oração e Deus quer falar com você, seja esse missionário, mas não só com você, Ele quer falar com essas pessoas que você pode alcançar e ser um canal de condução dessa palavra. E agora, eu não sei mais o que fazer, a tempestade me fez sentir perder o controle, tá tudo escuro, eu não vejo sol, eu não vejo estrelas, tá todo mundo pensando que vai morrer dentro da minha casa, quando eu não sei mais o que fazer? E agora? Meu amado, minha amada, esse é o momento que você precisa reconhecer, que você não consegue mais segurar o lema, que você não consegue mais fazer nenhuma manobra, você já fez tudo que você podia fazer, todas as pessoas que estavam neste navio fizeram o possível. e Deus, Ele diz a você assim, olha, o possível você faz e o impossível, deixa que eu faço. Você não vai continuar desesperado tentando fazer o impossível. Eu quero dizer a você, você não precisa continuar nesse desespero tentando fazer a parte de Deus. Porque a parte de Deus, Ele sabe fazer muito bem. E quando você fica tentando fazer a parte de Deus, você se sobrecarrega emocionalmente, você adoece emocionalmente, você fica esgotado, você fica irritado, você fica querendo colocar Deus no canto da parede, você se torna uma pessoa insuportável quando você tenta fazer a parte de Deus, querendo uma solução imediata. E Deus, Ele não está submisso a você. Escuta, essa palavra, ela é extremamente necessária. Meu amado, minha amada, quando te falta a força, quando o medo, ele te sobrevier, esse é o momento de você confiar. E tão somente confiar. E você sabe o que é confiar. confiar é você entender que nada acontece se não for pela permissão de Deus. Então, eu gostaria que você buscasse se tranquilizar no meio dessas tempestades, assim como Paulo, ele fez. e mesmo que haja um silêncio do céu, que você simplesmente acreditasse que Deus, Ele trabalha no silêncio. Você é que gosta de trabalhar no barulho. Você é que quando faz alguma coisa, você gosta de mostrar para todo mundo o que você está fazendo. Você é que quando quer que as coisas aconteçam, você gosta de ver, você gosta de ouvir, você gosta de pegar, você gosta de fotografar, de registrar aquilo. Deus não. Deus, Ele trabalha no oculto, Ele trabalha no silêncio, Ele trabalha no escondido. Ele trabalha quando todo mundo pensa que Ele está cochilando, quando Ele está descansando. Deus, Ele trabalha caladinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, agora, em meio a todos aqueles que pensavam que iam morrer. Ele se levanta como um homem cheio de fé. E eu digo a você nesta manhã, seja você esta pessoa de fé no meio e entre todos os que pensam que vão morrer. Talvez tenha alguém aí no teu meio ou tem muitos pensando que já está tudo acabado. Seja você, Paulo, aquele que olha ao redor enquanto todos estão determinando sua própria morte. Ele tem testemunho de vida. Não escuta aqui o que eu vou falar pra você. Não se acomode. Minha amada, meu amado, não se conforme em se deixar levar pelo sentimento das pessoas que estão ao teu redor. Escuta isso aqui. Não se conforme em se deixar levar pelo sentimento das pessoas que estão ao teu redor. Se Paulo se deixasse levar pelo sentimento dos que estavam ao redor dele, a história dele acabaria ali. Mas quem tem Deus na vida, quem tem fé, sempre tem uma mensagem de esperança no meio da morte, no meio do desespero, no meio da tempestade. Ei! Não é porque você está rodeado por pessoas que não tem fé que você precisa acompanhar a falta de fé dessas pessoas. Paulo recebe uma mensagem de um anjo de Deus nesse momento. E o anjo de Deus disse a Paulo, Paulo, todos serão salvos, tem de bom ânimo. Aleluia! Minha amada, meu amado, escuta aqui a palavra do Senhor. Deus promove este encontro com você no dia de hoje aqui na Rádio Novas de Paz. Como este anjo chegou até o apóstolo Paulo, a Rádio Novas de Paz chega até você no dia de hoje, nesta manhã de segunda feira do dia 28 do mês de outubro de 2024 para dizer a você que você não vai morrer, que não acabou, que a tempestade parece ser determinante, mas ela não é, que o Senhor está soprando a desgraça da tua vida, Deus está dizendo a você então somente toma posse dessa palavra, acredita, confia e diga assim, eu tenho fé na promessa de Deus, ou você escolhe crer na palavra ou você se deixa levar pelo medo que a tempestade traz, ei, olha para essa tempestade hoje e diga assim, tempestade, eu creio na palavra de Deus, Deus está dizendo não é para te matar, não é para te adoecer, é para te moldar, para te fortalecer, é para te ensinar a sossegar, aleluia, eita glória a Deus, oh louvado, engrandecido, exaltado, seja o nome santo do Senhor Jesus, eu me lembrei até daquela canção da arpa cristã, oh mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um salvador, não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se emprestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem anautragar, que eleva o Senhor Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, olha o que Deus diz a você, convosco estou para vos salvar, sim, sossegar, e Deus está dizendo sossega, é nesse momento que você precisa se agarrar a essa palavra, todas as vezes que o vento soprar, diga assim, eu confio, eu creio, eita, é porque a gente espera, espera que quando a gente diz eu creio, a gente espera que naquele mesmo momento o vento vai parar de soprar, ou que a tempestade vai dar algum indício de que vai diminuir, mas algumas vezes Deus até permite essa tempestade se intensificar, aleluia, 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 Deus cumpre as suas promessas, e no final da história, conforme Deus havia prometido, todos a bordo do navio chegaram a salvo na terra, o navio foi destruído, mas como Deus havia prometido, ninguém morreu, todos chegaram à praia em segurança, Deus ele não prometeu que nós não enfrentaríamos tempestades, ele só prometeu que ele estaria conosco em cada uma das tempestades e que ele nos daria força para chegar do outro lado, meu amado, minha amada, talvez você tenha perdido algo importante enquanto você enfrentava as tempestades da sua vida, quem sabe você perdeu ali, ou você sente que perdeu, você sente que perdeu tempo, perdeu oportunidade, perdeu recurso, mas eu quero dizer a você que Deus, ele é Deus para transformar essas perdas em bênçãos, sabe o que aconteceu aqui? ele usou até os destroços daquele navio para levar aqueles homens em segurança até a praia, os pedaços do navio serviram como bote salvavidas para que aqueles homens permanecessem vivos e cumprissem ali o propósito ao final da história e Deus ele também usa alguns pedaços da sua história para que você possa se fortalecer naquilo e continuar vivo continuar em segurança ele não vai deixar você morrer e eu quero por fim antes de orar dizer a você que essa tempestade ela não é o fim ela é o caminho ela é o caminho e também ela não é a última tempestade da sua vida ainda terão muitas viu talvez você olha assim diga é a maior mas Deus está dizendo a você não é a última e ele ele ainda está presente ele está trabalhando e é nele que você vai permanecer sustentado tchau tchau tchau